O carro zero quilômetro e o seminovo com cara de novo. Na Samuel Veículos, o sinônimo é sempre de um bom negócio. Uma dica sensacional para você da Samuel Veículos essa semana também. Olha o que acabou de entrar. Você que procura uma Hilux, está aqui uma oportunidade. 2.7 Flex. Essa aqui é a top de linha. O que significa top de linha? Ela é automática, ela é 4x4, com vários acessórios, está com multimídia, um carro com apenas 27 mil quilômetros. Estribo lateral, protetor, Santo Antônio, capota, um carro totalmente completo com apenas 27 mil quilômetros. É uma dica sensacional para você que procura uma picape com custo-benefício fantástico. Continuando então as nossas dicas da semana aqui da Samuel Veículos para você. Olha isso aqui. Esse é novíssimo. Estou falando para você de Jeep Renegade Sport. Esse carro é automático na versão Flex. Um carro com apenas 17 mil quilômetros. REC de teto. Ou seja, um carro que está na moda. Um carro com custo-benefício também fantástico para você. Fica aí essa dica. Renegade 2016 aqui na Samuel Veículos para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí